Eu sou de uma cidade aqui na região do Cariri, Potengi, mas moro aqui há 25 anos. 25 anos? O que é que tu faz lá? Eu sempre fui músico. Não, lá, tu faz o que lá? Lá eu não tô fazendo nada que eu tô aqui, né? Ah, sim, rapaz, eu gostei, bicho, tu é bom. Agora me diga o seguinte, quem é o seu cabileleiro?